de eleição para a escolha dos vereadores e das vereadoras que vão participar da segunda edição do projeto Câmara Mirim em 2024 em Itajaí. Tem reportagem. A correria para a eleição Mirim está chegando à reta final. Desde a volta às aulas, os pré-candidatos a vereadores mirins começaram a planejar a campanha eleitoral. Foram semanas apresentando para os colegas as propostas de governo e as causas que vão defender caso sejam eleitos. Primeiramente a gente foi fazendo as campanhas de sala em sala e a gente foi apresentando as nossas propostas para cada um, cada um vinha e para cada um poder ter a sua ideia sobre qual seria o melhor vereador. As minhas propostas foram primeiramente trazer uma psicóloga mulher dentro das escolas para olhar para as causas dos meninos que sofrem por agressão e estupro dentro de casa. Depois a gente vê a questão de formação dos professores em relação a crianças especiais, como autismo, TDAH. São mais as áreas que não são tão vistas. Eu sei porque eu tive experiência própria com meu irmão, que é autista, também tem um pouco de dificuldade nas escolas. A questão por eu ser mulher também, entender essa causa das mulheres. Outra proposta também que eu tive foi a realização de feiras como de arte, artesanato, para conseguir fundos para famílias carentes, envolvendo outras escolas do município, principalmente porque às vezes o aluno tem essa disposição para mostrar o seu talento e tal, mas não tem muita oportunidade e também está vindo e ajudando essas famílias. Eu acho que seria uma grande honra estar representando a escola e os alunos também que queiram sim fazer mudanças, que não tenham só promessas e nada tendo cumprido. E eu acharia muito legal também que eu sou uma boa garota também como comunicação e etc. E eu acharia bom essa nova oportunidade porque eu tenho em mente talvez ser uma vereadora de verdade futuramente. A eleição da Câmara Mirim funciona da mesma forma que a tradicional. No local da votação ficam as professoras que fazem parte da comissão eleitoral, chamando um aluno por vez, que após assinar o seu nome num livro que é semelhante ao do TSE, recebe uma cédula para escolher o seu candidato e em seguida deposita na urna. Agora é só aguardar o resultado que será divulgado nessa semana. Mesmo a ansiedade sendo grande, Antônio Marcos está confiante. Desde pequeno eu estudei nessa escola, então tinha bastante coisa para a gente melhorar dentro da escola. Então eu acho que já passou muitos vereadores meninos, então acho que a gente pode mudar a escola. Confiante então, eu estou confiante. Os candidatos são alunos de escolas públicas e privadas da cidade. No total, 46 estudantes disputam a eleição. Embora possam se candidatar apenas alunos do nono ano matutino, todos os estudantes do sexto ao nono ano das escolas inscritas também participam do projeto como eleitores. Aí você acabou de votar, me conta, o que você achou dessa experiência? Eu achei bem legal e na verdade antes eu já tinha uma experiência, né, porque eu fazia parte da comissão eleitoral do Grêmio. Aí eu ajudei na votação, eu ficava nos bastidores contando votos, essas coisas. Então foi bacana você participar agora, podendo escolher e eleger um vereador Mirim aqui da tua escola. Sim, eu gostei bastante da experiência, porque eu gosto da atuação dos alunos, né, quando eles se interessam em fazer mais parte da escola. Cerca de 6.600 votantes em 19 escolas, né, temos 46 candidatos a vereador Mirim. Uma alegria eu como presidente da escola, do Legislativo, muito feliz juntamente com o nosso presidente Marcelo Werner, um parceiro, né, idealizador desse projeto juntamente conosco. Projeto feito a muitas mãos no segundo ano. A gente está muito feliz, isso é um motivo de muita alegria para a Câmara, porque a gente coloca em prática aquilo que a gente acredita, que a Câmara, essa gestão da Câmara está muito mais próxima do nosso cidadão, fomentando aí cidadania naquilo que eu acredito ser a grande força, né, da nossa sociedade. As atividades do projeto iniciam em abril. Durante um ano de mandato, os adolescentes vão participar semanalmente de sessões e até mesmo criar projetos de lei. Tudo aquilo que for produzido pelos vereadores Mirim vão ser encaminhados como são encaminhados os projetos da Câmara dos Adultos e ao mesmo tempo aqueles que eles não conseguirem encaminhar, os vereadores na sequência, a presidência assume como tarefa e dá os encaminhamentos para os órgãos competentes. Educação e da política, vamos...